Os últimos cinco meses foram significativos avanços para as obras das Smart Cities. E hoje você me acompanha em um tour para conferir os números atualizados das Smart Cities Aquirais, Laguna e Natal. Mas antes, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades, combinado? Agora vem comigo! Na Smart City Aquirais, as obras estão a todo vapor, para que possamos entregar um alto padrão de qualidade, não apenas nas casas, mas também no entorno. E nos últimos meses, o avanço foi impressionante nos setores H e I. Já foram mais de 15 mil metros quadrados de pavimentação com piso intertravado, mais de 1.300 metros de rede de água e 265 metros de rede de esgoto. E não para por aí! Nos mesmos setores, também avançamos com quase 4 mil metros de meio fio. E para que novas vias sejam executadas e recebam pavimentação, já foram mais de 5 mil metros cúbicos de aberturas de caixas de rua, mais de 6 mil metros cúbicos de subbase, mais de 1.400 metros cúbicos de base. Deu para ver que foram 5 meses intensos na Smart City Aquirais, né? Afinal, o nosso objetivo é entregar tudo na melhor qualidade para você. E agora, a gente vai dar um pulinho lá na Smart City Laguna para te mostrar como andam as obras por lá. Por aqui, as obras continuam avançando, e que seguimos comprometidos a entregar a melhor infraestrutura. Por isso, nos últimos meses, o setor 7 ganhou mais de 3.300 metros quadrados de pavimentação, contra quase 1.000 metros quadrados no setor 9. Fora isso, também no setor 7, mais de 1.600 metros de rede de água foram instalados. Acha que acabou os avanços nesse setor? Ainda não! Também instalamos mais de 1.000 metros de meio fio, mais de 3.700 metros cúbicos de aberturas de caixas de rua, mais de 1.400 metros cúbicos de subbase, e mais de 600 metros cúbicos de base. Tudo para garantir aquelas ruas bonitas que você já bem conhece. Agora, nós vamos um pouquinho mais longe, lá na Smart City Natal. Deixa eu mostrar como está ficando a cidade inteligente Potiguar. Começando pela pavimentação. Na primeira fase, já são mais de 16.000 metros quadrados de pavimentação por piso intertravado. Além disso, ainda na primeira fase, 1.300 metros de rede de esgoto foram acumulados, e mais de 16.500 metros de meio fio foram instalados. Dando um pulinho na segunda fase, já temos quase 500 metros de rede de drenagem e 2.700 metros de rede de água. Um trabalho que exige bastante atenção, mas que vai garantir uma drenagem da água da chuva e uma boa turbulação para abastecer as casas e lotes. E é isso! Se você quer continuar por dentro de tudo o que está acontecendo nas Smart City, é só acompanhar a Plante nas redes sociais. Os links, eles estão na descrição do vídeo. E se você ficou com alguma dúvida, é só deixar seu comentário aqui embaixo. A qualquer momento, eu volto com mais um vídeo de atualização de obras. Até lá!